a notícia ela vai correr geralmente notícia ruim correm mais do que notícia boa quando acontece alguma coisa ruim na tua vida em questão de minutos para que essa notícia chegue ao coração de alguém que até mesmo não acredita na tua vitória mas a notícia que eu tô falando aqui a notícia da parte de Deus que virá sobre tua vida de uma forma grandiosa onde vai atingir toda a parte da terra aonde tiver uma pessoa essa notícia ela vai alcançar aonde estiver um ouvido humano Deus fará com que a tua história seja contada por outras pessoas eu tenho certeza que Deus vai agir assim na sua vida tu crê nisso que eu sou contigo que eu sou teu amigo alguém vai ter que ver muitas pessoas olham para você e pensa que Deus não é contigo né e pensa que Deus não é teu amigo aí às vezes toca às vezes tenta te ferir às vezes tenta te maltratar e se esquece que por não perceber e por não ter uma visão totalmente espiritual não consegue enxergar a glória de Deus na tua vida e não consegue entender que Deus é teu amigo e eu quero dizer a você que Deus é teu amigo tá bom e ele ainda está contigo em toda circunstância para onde você for agora mesmo está ouvindo esse áudio e Jesus está aí do teu lado o Espírito Santo está aí do seu lado se você fechar os olhos agora ou dizer qualquer palavra ele vai te ouvir tranquilo então então você tem um Deus você tem Jesus do seu lado ele é seu amigo e é um amigo que nunca decepciona é um amigo que nunca te trai é um amigo que nunca te magoa ele sempre vai te dizer a verdade mas vai dizer a verdade com carinho e você vai entender o que ele tem para sua vida amém a notícia vai ser espalhada então as pessoas que estão em volta de você Deus vai começar a usar essas pessoas para espalhar para espalhar a notícia de vitória que Deus está trazendo para tua vida amém até teus inimigos vão ficar calado sem poder fazer nada aquelas pessoas que não acredita que Deus vai te abençoar que Deus está contigo né que tá fazendo de tudo para que a vitória não chegue na sua vida não chegue na sua casa não chegue não se realize os seus sonhos vão ficar neutralizado todos eles ficarão neutralizado sem poder fazer nada sem poder agir só olhando o que Deus vai fazer na tua vida amém que Deus abençoe a tua vida e que o Senhor Deus abençoe a vida amém que 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 Deus